o rei ae meninas e minhas meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conheceu eu sou gêmeos estou trazendo mais uma gameplay de ark survival e vovd estou de deron como eu falei que ia trazer aqui para vocês que que é isso aqui e tamana esse bicho aí é oxe vou pegar que você joga esse bagulho que eu vou brigar de perto com você e tamano tomou seu feiozo caraca mano errou tudo ha seu feiozo é o que que você quer se desce sabe é o que que você quer eita sai sai e esse tigre zão aqui é valente galera isso é diferente também caraca mano eita eita bag eita eita mano mano corre 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 eita acabou isto e aí sai sai seu bicho feio socorro aí tá pega sai tom mano não vou perder para esse bicho não velho eu tenho que arrumar um tá do altura dele a mano nunca fazer uma com ninguém esse que eu vou conseguir é uma caraca velho que bicho forte é esse velho caiu 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 porque eu sou top mano não tá achando que vai brigar com a gente vai ficar vivo galera olha só ele vai pensando ali ó vou chegar a chat com como tomar o voador a extrema voador a extrema voador já não é muito bonitinho com esses gráficos aqui ele fica mais feio olha só uma passando guerra para a aranha aqui que era essa aqui e para escala de confusão não galera também está aí eita bobinha não e tamo não joga a telha então tem que jogar rodeando ela e aí ao pato para o outro lado não está muito mais fraco agora ou só conseguiu matar e lá volta dele usando que é mais fraco da gente o bicho de duas patas e galera agora mostrar quem é que eu não tenho tá pega mano bichinho forte também galera a a pensando que era desses comentários aí um dos bichos que vocês mais querem que o gravo vai voltar trazendo vocês deixem nos comentar aí qualquer coisa com parte que vai sair é que eu gosto de trocar ideias com vocês pelos comentários aí as redes sociais também estão na descrição instagram face você se quiser conversar comigo aí na descrição vem cá só bicho feio e aí tá ela é valente galera olha isso a impressão minha vedusa mano o cabelo de cobra mano não acredito eu não acredito e oi tá seu ratão seu ratão de um ratão toma haha ele já caiu não cara e tá pega mano o bicho solta é bombado e olha isso vai cara calma mano o céu tá difícil que agora eu vou procurar abrir com aquele bicho agora ele deu ruim e aí e vai baixo e vamos acertar um golpe nele olá assistiu vai quebra agora e ele já quero ver a tenta de vocês dois não quero que vocês briguem comigo não e aí eita pega mano caiu já era já era sou forte de que 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 não dá né sou forte demais mano forte mais para vocês acaba com tudo venha minha seu escorpião seu escorpião o galizinho aqui vem cá seu galo tá segurado então eu vou te quebrar também vou te quebrar também vem cá galinha corre não galinha corre não galinha se chama e não acabar e um outro ali velho o outro vale que a minha presença solta o galinha que a presença solta o galinha que a presença o quebrau tá bom quebrau eita mano são dois não dá não corre 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 vai 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 dois não dá certo não mano e então aquele outro peixe aqui velho não quero caçar briga com você não você solta aquelas granada lá aquilo me dá um dano muito forte é o que quer que eu sabe que também não o pão dragão da rocha ali embora atacar ele o caso dragão 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 vem a casa dragão o irmão naquele negócio lá e aí o tom o poder da cura tudo 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 ha ha vem a carreira cai lá embaixo a gente conseguiu ver cada dúvida nas coisas toda hora assim é vai cair e vai cair mesmo sai fora Vai morrer, mano. Ih, o bruxo não cai lá embaixo não, galera. Eita. Sai. Ai, seu feioso. Ai, seu feioso. Olha, mano. Esse caiu. Ai, ai, ai. Pega. Toma. Seu feioso. Mano, tô muito fraco, véi. Toma. Morreu. 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 Mano, tô correndo mais devagar. Olha a impressão. Ué, tem uns bicho ali. Eu vou caçar confusão com ele ali. Já vou chegar soltando meu poderzinho aqui já. Tururu. Tururu. Eita. Eu não consigo subir, não. É isso, eu sigo. Eu só queria falar que quem manda não disse que tudo é eu. Esse território aqui agora é meu. Esse território aqui agora é meu. Toma. Toma, rapaz. Rapaz, vocês não estão me escutando, não. Então vocês querem morrer. Então vamos voltar até a morte então. Quem ganhar fica o território. Ih, oh. Toma. É meu esse território aqui. Tá pensando o que, rapaz? Agora eu vou se matar. Vamos se matar, galera. Vamos. Uuuu. Eita. Pega. Ai, mano. Sou, mano. Sou muito burro, velho. Na moral. Pra vocês que tem ar que não façam isso, não. Porque eu não sou meio que muito normal, sabe? Que uma queda daquela ali era pra eu ter morrido. Eu dei muita sorte, velho. Escorpião aqui, rapaz. Uuuu. Vou brincar e pega-pega com os escorpião. Outro aqui. Opa, achou. Uuuu. Agora não achou mais. Ai. Eu me pegar. Uhuuu. Uhuuu. Haha. Venho pegar escorpião, é isso? Isso, escorpião. Tão lerdo, galera. Olha isso, como é que eles são lerdo. Não acertei. Vamos acertar agora. Não, de novo. Ah, pode vir. Agora que a gente vai tretar. Pode vir. Ah, mano. Eu queria tretar com vocês. É porque vocês morreram rápido. Eita, figa. Tem um dragão aqui também, ó. Opa. E aí, meu amigo. Tudo bem? Eita, pega, mano. Esse aqui não tá tudo bem, não. Esse aqui tá nervoso, galera. Esse aqui tá nervoso. Opa. Eita. Oh, meu Deus do céu, velho. Esse tá valente, galera. E se não quer brincar comigo, não quer brincar comigo, né? Pá, por que você não quer brincar comigo? Então toma aí, ó. Se não quer brincar, então toma. Ih, seus espinhos não vem cá, não, né? Mano, eu vou correr de você, mas não, velho. Você não quer brincar, não? Então toma aí, ó. Quer brincar, então morre. Oxi. Tá pensando. Ah, eles querem que eu fico brincando, não. Eles não querem brincar comigo, galera. Eu tava com muito dano dele. Madeira. Ah, mano. Tem mais ninguém aqui pra brincar com a gente. Olha aí, sumiu tudo, mano. Todo mundo sumiu. Tem mais ninguém pra brincar com a gente, galera. Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like, aí, galera. Eita, mano. Corre, gola de pedra, gola de pedra. Se inscreve no canal, galera. E até a próxima. E é nóis. Sai, gola de pedra. Olha lá, mano. Ele vim. E o Zé, mas o KBK é muito fioz. E o Zé, mas o KBK é muito fioz.